Fala galera, beleza? É Gabriel Guerinberra e galera, dessa vez mano, eu não sei que pra trazer um jogo, e sim mais um remix que eu mesmo fiz. Galera, esse remix até que deu bastante trabalho e eu preciso que vocês deixem uns comentários o que vocês acharam dele, porque só assim eu posso melhorar alguma coisa que vocês gostem aí pra música ficar melhor. A música ficou bem legal, então fiquem aí com o meu remix que fui eu mesmo que fiz. Valeu! A música ficou bem legal. 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 A música ficou bem legal.